Hoje é o dia de pedir Pelas bênçãos da presença do Senhor Hoje é o dia que temos de orar Pela bênção da presença deste amor Derrama a chuva sobre nós Derrama teu poder de amor Teu Espírito pedimos ao Senhor Derrama a chuva sobre nós Derrama teu poder de amor Teu Espírito pedimos ao Senhor Hoje é o dia que temos de orar Para que o céu derrame bênçãos sobre nós Hoje é o dia que temos de falar Que Jesus está mais perto de voltar Derrama a chuva sobre nós Derrama teu poder de amor Derrama teu poder de amor Derrama teu Espírito pedimos ao Senhor Derrama a chuva sobre nós Derrama teu poder de amor Derrama teu Espírito pedimos ao Senhor Derrama a chuva sobre nós Derrama teu poder de amor Que teu Espírito pedimos ao Senhor Que teu Espírito pedimos ao Senhor Que teu Espírito pedimos ao Senhor O Senhor Derrama a chuva sobre nós Terra